Uma ótima noite para você aí de casa, está no ar a Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Amanhã, quarta-feira de cinzas, começa o tempo de preparação para a Páscoa, considerado o tempo mais rico e profundo da nossa liturgia, a quaresma. Um período de oração, caridade, penitência e conversão. E é sobre esse momento de profunda reflexão que vamos falar hoje no Aparecida Debate. Os nossos convidados para o programa desta terça são, aqui em nossos estúdios, conhecidíssimo da TV Aparecida, nosso amigo, padre Luiz Camilo Júnior, missionário redentorista, a quem eu agradeço muito pela presença. Boa noite, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço. É uma alegria pela primeira vez participar deste programa, que é tão importante esclarecer a fé, levar o conhecimento às pessoas, faz com que cresça em nós o amor e, ao mesmo tempo, o comprometimento com os valores da fé. Gratidão por este momento. E que a gente possa se preparar adequadamente para esse período que vem por aí. Com certeza. Que seja realmente um tempo de uma vida nova, aquele que faz novas todas as coisas. Padre Camilo e também pela internet vai aparecer aqui comigo, o padre Patrick Brandão, ele que é coordenador das escolas de formação e assessor diocesano da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É mestre em Teologia Litúrgica Pastoral e atua no Grupo de Reflexão Litúrgico Pastoral da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Patrick, pela internet conosco nessa noite aqui no Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder participar com vocês deste momento de debate, de encontro, de esclarecimento da nossa fé. Amanhã iniciaremos todos juntos com a igreja, este tempo santo que é a quaresma, para podermos aprofundar ainda mais a nossa fé e o nosso encontro com o Senhor. E por isso nós marcamos esse Aparecida Debate, para que a gente possa também tirar algumas dúvidas. A nossa equipe foi até o Santuário Nacional e falou com os devotos sobre essas dúvidas que eles ainda têm sobre o período da quaresma. Então, a gente vai começar pela dona Silvina Domingues. Vamos ouvir qual a questão que ela apresenta ao padre Patrick e também ao padre Camilo. Eu gostaria de saber porque antigamente, na quarta, quinta e sexta-feira santa, a gente não podia comer carne. E depois a igreja liberou e que seria esse jejum só na sexta-feira santa. E eu tenho muita dúvida com isto. Padre Camilo, inclusive, é uma dúvida comum de muitos, né? Sobre a questão do jejum e comer carne ou não na quaresma, na semana santa. Exatamente. Eu acho que o termo, nem seria dizer isso, não podia. Porque parece que é uma imposição, uma obrigação. A igreja, ela sempre procurou orientar os fiéis, né? Para que vivessem a espiritualidade quaresmal e que toda a vivência da caminhada quaresmal provocasse em nós realmente uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Fosse esse tempo bonito de Deus restaurar a nossa vida e a nossa história. É claro que no passado a penitência quaresmal era bem mais rigorosa, né? Dado a mentalidade da época da igreja, da própria teologia, da ação pastoral. Hoje a igreja orienta que não se coma a carne, a abstenção da carne, unicamente na quarta-feira de cinzas, iniciando o tempo quaresmal, e na sexta-feira santa. Esses são os dias que a igreja propõe para a abstenção da carne. Mas é claro que muitas pessoas fazem, mas a partir aí de uma piedade pessoal e de uma espiritualidade própria, durante toda a quaresma não consumir a carne. Outros fazem durante todas as quartas e sextas-feiras da quaresma não comer carne. E há pessoas que também durante toda a semana santa, que no interior as pessoas chamam de a semana maior, também se abstém da carne. Mas é importante perceber, não é algo que pelo fato de comer você será punido. É uma orientação, uma dica para que você viva mais profundamente essa espiritualidade, né? Abrindo mão de algo que talvez para muitas pessoas seja aquele prazer, a carne. Deixar algo do lado de fora, para que Deus possa transformar algo do lado de dentro. Para que possa acontecer, padre Patrick, a conversão, né? Que é a finalidade maior da quaresma. Verdade. O jejum quaresmal, ele está ligado diretamente ao encontro com Jesus. A gente vive essa espiritualidade quaresmal dentro dos 40 dias, pois Jesus também, durante 40 dias, levado pelo Espírito ao deserto, jejuou. Então, nós jejuamos na nossa intenção de nos configurarmos ainda mais ao Senhor, de nos aproximarmos dEle através dessas ações exteriores, né? Neste caso, o jejum, ele nos aproxima da pertença a Jesus, mas também da caridade. É importante até recordar que a igreja, ela nos indica também como jejum ou prática penitencial às sextas-feiras, né? O Código de Direito Canônico, ele prevê para nós, por exemplo, no cânone 1251, uma prática que vai além da quaresma, nas sextas-feiras, mas o interessante é que a Conferência dos Bispos do Brasil nos possibilita a substituição desse jejum, desta penitência, pela prática da caridade. Então, o jejum em si, ele deve nos abrir a caridade. Um jejum que se fecha apenas numa espiritualidade intimista, fechada em si mesma, e não nos abre a caridade, não tem sentido. Inclusive, uma das orações que nós fazemos na celebração eucarística, que é o prefácio, antes da gente cantar o santo na liturgia, diz para nós que o jejum, ele quebra o nosso orgulho. Portanto, o jejum, ele deve nos abrir ainda mais à caridade e ao amor ao próximo. E a gente ir ao encontro do próximo que tanto necessita, né? Caridade se faz tão necessária nesses dias atuais. Vamos a outra pergunta, agora a do Rubens de Moraes. Vamos lá. Eu gostaria de saber, então, o significado da quarta-feira de cinzas, que eu não entendo bem qual o significado. Quem responde? Padre Camilo. Vamos lá. É a quarta-feira de cinzas que nos coloca aí no início da caminhada deste tempo para a Páscoa. E é na Páscoa que está o coração da nossa fé. É na ressurreição do Cristo que nós renovamos toda a nossa esperança de vida. E por que quarta-feira de cinzas? Porque acontece justamente o rito da imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, onde publicamente, como igreja, nós manifestamos esse desejo de viver este tempo de penitência, de oração, de caridade, buscando a nossa conversão. As cinzas têm uma simbologia muito importante, né? Antigamente, as pessoas que viviam nas roças, quando se ia fazer uma lavoura, Eduardo, se queimava o mato que lá estava, o capim, tudo aquilo que não era útil. E depois de tudo queimado, então, vinha a chuva, fazia brotar a verdadeira grama e não mais aquela praga que estava lá. Então, o queimar faz com que haja a possibilidade de surgir algo novo. No contexto bíblico, quando o homem é criado, ele é criado da terra. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Até uma das expressões que se usa quando vai impor a cinza sobre a cabeça do fiel. O profeta Jonas, quando é chamado a pregar ao povo de Nínive a conversão para que eles voltem o coração para Deus, e após ele conseguir, pela pregação, motivar desde o simples membro até o rei a conversão, eles se colocaram com sacos e sentaram sobre a cinza. Para lembrar, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém pode julgar que a sua vida é mais importante ou que a sua vida tem mais valor do que a vida do outro. Então, as cinzas, ela faz com que a gente recorde que sem Deus não somos nada. A vida vem do sopro dele, né? E só temos vida se permanecemos nele. E a humildade é necessária em você deixar que a igreja lhe coloque um pouquinho de cinza. No mundo hoje, onde as pessoas se preocupam tanto com a aparência, né? Qual o melhor shampoo, qual o melhor creme que eu vou usar, eu permitir que se coloque cinza na minha cabeça, eu estou demonstrando, Senhor, realize em mim a sua obra de amor. Me ensine a ser pequeno para que o seu amor me engrandeça. Então, é a disposição do coração em acolher esta vida nova que Deus quer nos dar no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Parecido o debate, uma catequese, né? E até a gente propõe isso para quem está assistindo, porque a gente entendendo quais são os símbolos e essas celebrações que acontecem a partir da quarta-feira de cinzas, a gente vai poder viver intensamente esse período, né? E vale também ressaltar que as cinzas com as quais nós iniciamos a caminhada quaresmal, na maioria das comunidades, ela é feita com os ramos da Semana Santa do ano anterior. Os ramos que fizeram com que acramássemos o Cristo entrando triunfal em Jerusalém para dizer a penitência que fazemos, ela nos leva para a ressurreição. Nós vamos assumir com o Cristo aí um caminho de renúncias, um caminho de buscar a vontade de Deus para o centro da nossa vida novamente. Mas os ramos queimados e colocados, feito a imposição sobre os fiéis, nos recordam, nesta caminhada com Cristo, nós iremos também com Ele terminar em ressurreição. É a grande esperança da caminhada quaresmal. Padre Patrick, agora o senhor e a dúvida é da Sandra Ferrari. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber o significado dos 40 dias da quaresma, por que não menos de 40 ou mais? E eu gostaria muito que o padre respondesse essas perguntas. Está aí, Padre Patrick, é com o senhor agora. Então, a palavra quaresma vem de 40 e justamente para manifestar para nós aqueles 40 dias que Jesus se retira no deserto para se encontrar com Deus. O texto bíblico, principalmente o texto de Mateus, é belíssimo, porque ele nos apresenta que Jesus vai ao deserto não para tentação, mas ele é levado pelo Espírito ao deserto. É nesse mesmo intuito que nós entramos e amanhã abriremos esse tempo santo, sendo levados pelo Espírito ao deserto para aprofundarmos a palavra de Deus. Jesus vence as tentações como filho de Deus, porque é íntimo da palavra de Deus. Ele é a grande expressão da palavra do Pai, é a palavra encarnada. Portanto, nos 40 dias, Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, vivendo este tempo, ele vence as tentações existencialmente, porque traduz na sua vida, a sua vida é a expressão da palavra de Deus. E esses 40 dias que nós, como igreja, vivemos, são um número simbólico para nós. Os 40 dias de Jesus no deserto, os 40 anos do povo eleito, na sua travessia para chegar na Terra Prometida, poderíamos pensar também os 40 dias em que Moisés esteve no Monte Sinai. E o número 40, na Bíblia, significa preparação para a plenitude. A plenitude da festa da Páscoa, a Páscoa do Senhor que nós queremos entrar. O Padre Camilo falava de forma belíssima para nós o significado das cinzas, de forma existencial, dando até um exemplo do campo, da zona rural. E a Páscoa de Jesus, ela deve encontrar na nossa vida reflexo, ou seja, a nossa vida deve se encontrar dentro da Páscoa do Senhor, na Páscoa da gente, na nossa vida, na nossa existência, através das nossas paixões, dos nossos sofrimentos, vão se misturando os sofrimentos de Cristo. E ali, nós vamos também experimentando sinais, pequenas sementes da Páscoa do Senhor. Então, durante os 40 dias que nós entramos com Jesus no deserto, nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor existencialmente na nossa vida, nós recordamos o grande acontecimento pascal do Senhor em nossas vidas, que foi o dia do nosso batismo. E por isso, nós nos purificamos, renovamos a nossa fé, nos encontramos com Jesus através do jejum, que já falamos, através da oração, do encontro com a palavra, para darmos ainda uma resposta mais autêntica ao Senhor. Bem, está aí a resposta do Padre Patrick, agora quem faz a pergunta para o Padre Camilo é a Rosana de Souza, vamos ouvir. Eu gostaria de saber quais os pilares da quaresma. Padre Camilo, os pilares da quaresma. Iniciando a quaresma com a celebração da quarta-feira de cinzas, a própria palavra de Deus, ela já vai nos dar quais são as atitudes fundamentais que nós precisamos exercitar e vivenciar para que ocorra realmente a conversão, a transformação da nossa vida. O Evangelho traz três atitudes, ele apresenta a oração, a esmola e o jejum. Essas três atitudes vivenciadas, claro, numa dimensão muito mais ampla, a própria questão da esmola, a caridade, crescer na solidariedade, mover-se de compaixão pelo ser humano, fazer com que a fé seja uma força transformadora do lugar onde você está, que a fé seja uma forma de defender a vida. E a vida vale o próprio Cristo, que Ele entrega no altar da cruz a sua vida por nós. Então, a vida de cada pessoa tem o valor da vida de Jesus. A oração, intensificar a vida de oração pessoal, em família e em comunidade. E permitir que, neste tempo, a escuta atenta à palavra de Deus possa nos colocar novamente no caminho da verdade, do amor. Quando, no Evangelho, no decorrer da quaresma, geralmente no primeiro domingo da quaresma, nós vamos ler o Evangelho das Tentações de Jesus, como há pouco o Padre Patrick mencionou, né? Jesus vai no deserto, lá Ele é tentado, e após este momento, então, Ele vai iniciar aí a sua missão. As tentações que Jesus enfrenta é a tentação do ter, do poder e do prazer. Tentações que tocam o nosso coração durante toda a caminhada da vida. Jesus foi tentado a abandonar o projeto do Pai e a seguir um projeto construído pelo mundo. Talvez nós somos tentados por essas realidades em todos os momentos. O ter sem a partilha, o poder sem a dimensão do serviço e o prazer sem o compromisso do amor. Por isso, a catequese quaresmal é uma catequese profundamente batismal. Toda a liturgia da palavra durante o tempo da quaresma, os próprios símbolos que usamos na liturgia, eles nos colocam nessa bonita caminhada de entrarmos na vida do Cristo, sermos inseridos em Jesus, tomarmos parte na missão do Senhor e com Ele assumir a vida nova ao qual o Pai deseja para todos os filhos e filhas. Então, você traz como pilar a oração, a penitência e a caridade. Um tempo de escuta mais atenta à palavra do Senhor. Um momento de uma profunda revisão de vida e ter muita humildade e reconhecer o que Deus precisa transformar dentro de mim para que eu possa mudar aquilo que está fora de mim. Vencendo aí as tentações tão presentes no mundo de hoje, do materialismo, do individualismo, o prazer pelo prazer sem nenhum compromisso com a vida. E essa espiritualidade vai nos colocar, então, na bonita dinâmica que o batismo tem que ser para nós. É uma vida nova com Jesus. A liturgia quaresmal é uma liturgia batismal que vai, então, culminar na ressurreição, onde Cristo nos dá com Ele uma vida nova, a vida que o Pai deseja para seus filhos e filhas. E para que a gente possa alcançar essa renovação plena, a gente precisa abrir o nosso coração a Deus. Está disponível para Deus. Estamos de volta e hoje o Aparecido Debate fala sobre a quaresma. Participam do programa com a gente aqui em nossos estúdios o Padre Camilo Júnior, missionário redentorista, e pela internet o Padre Patrick Brandão, ele que é coordenador das escolas de formação e assessor diocesano da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Durante a quaresma, nós temos alguns símbolos e costumes que são próprios desse tempo litúrgico. A Rafaela Lourenço traz os detalhes para a gente. A Igreja Católica inicia todos os anos, na quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, que antecede a celebração mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Só que para entender um pouco mais de toda essa simbologia também da quaresma, eu converso com o Padre Domingo Sávio. Padre, explica um pouquinho para a gente, né? A gente tem uma introdução da quaresma e, é claro, toda essa questão dos símbolos, que é tão importante a gente entender também, não é mesmo? Então, partamos do primeiro símbolo, que talvez seja aquele que mais nos dê explicação do que seja esse tempo de quaresma. Quaresma, lembra, quarenta... Aí está. Acho que um grande símbolo é exatamente isto. O povo de Deus estava no Egito e Deus não se conformava com aquilo e queria libertar o povo, levar o povo para a terra prometida, que seria uma terra, podemos dizer, sem faraós, sem dominadores, sem dominados também. Deus tira o povo do Egito e, por quarenta anos, caminha com esse povo pelo deserto. Por que isto? Porque Deus não queria que o povo, saindo do Egito, levasse o Egito no coração. Então, o faraó fosse junto, tudo aquilo que dizia, então, eles iam entrar numa terra, uns iam ser faraós e outros iriam ser dominados. Então, por quarenta anos, Deus vai purificando esse povo para que realmente entrasse na terra prometida, até na comparação do Antigo Testamento, uma terra espaçosa, como que o Egito fosse uma prisão que quase nem conseguiam se mexer. Lá é uma terra espaçosa, onde corresse leite e mel, isto é corresse a fartura. Então, Deus queria isto. E a quaresma é todo ano essa tentativa, como que diria assim, um novo esforço que a igreja tenta colocar todos nós, cristãos, nessa dinâmica. O Egito, por mais que nós não queiramos, mas nós temos um tanto de Egito ainda dentro de nós. Queremos ser mais do que os outros, às vezes, tantas vezes, a arrogância que domina a gente, quer dizer, é o faraó que está dentro de todos nós. Então, nesse tempo de quaresma, que dura quarenta dias, até quarenta na simbologia bíblica, por si, seria a idade, a vida, a duração de uma vida humana. Uma pessoa humana por si, na Bíblia, ela viveria quarenta anos. Então, a igreja começa a quaresma, exatamente preparando, podemos dizer, a terra prometida, que agora podemos dizer que a terra prometida é Jesus. E é o principal, a gente falar sobre essa fraternidade, essa solidariedade, né, padre? E a questão dos símbolos também, a gente sabe em relação à cruz, também a questão da cor roxa, né, o roxo, por que desta cor? Então, assim, na simbologia da igreja, o roxo simboliza exatamente a penitência. Então, no caso, quase que simbolizando lá o jejum, quer dizer, aquele esforço interior que cada um de nós tem que fazer para vencer, como queira arrancando as raízes do mal, para que, de fato, possa plantar em seu lugar exatamente o bem. Ainda dentro deste tempo da quaresma, há algum símbolo que o senhor tenha para nos destacar, para quem está em casa poder entender um pouquinho melhor também? Diria sim, mas claro que não é só da quaresma, mas a cruz. Então, a cruz, acho que lembra exatamente, até, Pedro, eu vejo a cruz como a radiografia mais perfeita que nós temos, podemos dizer, da plena terra prometida. Porque aqui, vivendo a fraternidade, a solidariedade, nós estamos vivendo a terra prometida, estamos trazendo o céu para cá. Só que não dá para trazer o céu como ele é mesmo. A terra prometida será exatamente no céu, quando nós lá um dia chegarmos. Então, para mim, a cruz é o melhor símbolo que tenta nos explicar o que é a trindade, qual é a vida da trindade. Porque cruz, claro, que é o lugar onde Jesus, de fato, mais sofreu e tudo mais, mas ele sofre por amor. Então, a cruz é, digamos assim, a definição da própria vida de Deus. É um amor que não se dobra, que não se deixa vencer, que vai até o fim. E como no caso de Jesus, ele chega a morrer por amor, até por quem o matava. Eu gostaria de desejar para mim, e querer fazer isso, e para todos nós, que nós procurássemos realmente viver com intensidade essa quaresma. Que nós, de fato, saíssemos dela, um pouquinho menos de Egito no coração, um pouquinho mais de terra prometida no coração, então, eu diria, um pouquinho mais de vida trinitária, desse amor que não se mede, que se doa, e sempre amor, amor que não se deixa vencer mesmo pelo ódio que possa levar à morte. Obrigada, Padre. Então, que toda essa intensidade também possa chegar até o seu coração. E essa questão de toda simbologia também causa uma grande reflexão para a gente. E esse é o nosso convite para que você possa caminhar com a gente durante esse período quaresmal. E falando sobre os símbolos da quaresma, a gente tem mais uma dúvida, e a pergunta vem da Anaete Manganielli. Vamos ouvir aí. A minha dúvida é saber por que a gente tem o costume de cobrir os santos durante a quaresma. Essa é a minha dúvida. Gostaria muito de saber. Uma explicação. Então, está aí. Agora, a vez, com o Padre Patrick, por que a gente tem essa tradição, esse costume de cobrir os santos durante a quaresma. A liturgia, ela é feita de diversos símbolos, sinais, que tocam a nossa sensibilidade, tocam as nossas emoções. Os símbolos, os sinais que a liturgia nos apresentam, devem tocar a nossa sensibilidade e nos conduzir ao coração do mistério pascal, o coração do mistério de Cristo. Durante o período quaresmal, nós temos diversos símbolos. Já foi dito da cor, por exemplo, roxa, mas no quarto domingo, por exemplo, da quaresma, a cor é rosa, porque é o domingo da alegria aonde a gente manifesta a nossa proximidade da Páscoa, a nossa alegria pela proximidade da Páscoa do Senhor, é o roxo da penitência, o roxo da súplica da misericórdia de Deus, misturada com o branco da Páscoa de Cristo, de Cristo ressuscitado, que fundindo, dá essa cor rosa. Além desse grande sinal, desse grande símbolo que nos conduz à misericórdia de Deus, à festa do encontro com o Senhor, nós temos outros sinais. Por exemplo, uma das marcas da quaresma, para nós, no espaço ritual, no espaço celebrativo, nós temos o despojamento e também a sobriedade. Por exemplo, a utilização de flores, nós evitamos e, tentando responder agora a pergunta que nos foi feita, também esse costume antigo de cobrir as imagens. É importante a gente entender que após a renovação do Conselho Vaticano II, isso aconteceu aproximadamente 60 anos atrás, nós mudamos algumas características da quaresma. A quaresma, por exemplo, nos textos, no espaço celebrativo, o que era marcado mais neste tempo era a mortificação corporal, era a insistência de um jejum severo, quase estéreo, quase com medo da presença do Senhor. Nós, como falamos, o jejum, ele deve nos conduzir ao encontro com o Senhor, deve ser um jejum cheio do Espírito de Deus que nos conduz à caridade do irmão. Então, a igreja, ela foi, ao longo dos séculos, acrescentando alguns símbolos e sinais que talvez acentuavam mais essa insistência do jejum e da mortificação. Com a renovação do Conselho Vaticano II e também da liturgia como expressão da Páscoa de Cristo, todo tempo litúrgico nós celebramos o mistério da Páscoa do Senhor. Então, não podemos viver, por exemplo, a quaresma sem o horizonte da Páscoa de Jesus. E aí, nós agora evitamos, por exemplo, nos primeiros domingos da quaresma é velar as cruzes, velar, por exemplo, as imagens. A igreja nos aconselha, mantendo a tradição de velarmos as imagens a partir do quinto domingo da quaresma, porque já abre para nós a celebração, a preparação para a celebração da paixão do Senhor e o domingo de Ramos. É um gesto facultativo, isto é, opcional. Ele pode ser feito ou não. E aí vai depender de cada espaço celebrativo, de cada paróquia, de cada lugar. Então, a imagem coberta, a imagem à cruz e as imagens dos santos é para nos direcionar ainda mais à centralidade do mistério de Cristo da Páscoa de Jesus. É um sinal a mais para nos alertar. está chegando o dia da Páscoa do Senhor, está chegando o tempo de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Padre Patrick citou aí o jejum e é sobre o jejum na quaresma. A próxima pergunta que vem da Paula Macedo, vamos ouvir para o Padre Camilo. A minha dúvida a respeito da quaresma é saber se precisamos fazer o jejum durante a quaresma. sempre foi a minha dúvida. Você pode me explicar, Padre? A gente falou, Padre, no primeiro bloco a questão de comer carne que é uma forma de penitência também. Eu acrescento a essa pergunta para que o Senhor possa também nos esclarecer. Eu ouço desde pequeno que tem muita gente que fala inclusive eu vou fazer determinada penitência. Por exemplo, eu não vou tomar refrigerante durante a quaresma, eu não vou comer chocolate que é uma coisa que eu gosto demais, ou seja, eu vou abrir mão daquilo que eu gosto como forma de penitência. É isso mesmo? Como é que é? Isso é uma penitência. É algo que você vai dizer, se eu que gosto tanto de chocolate, mas eu consigo ficar durante esse tempo me privando deste prazer, então eu sou capaz também de mudar muitas coisas da minha personalidade que não condizem com a minha fé. Então eu sou capaz de mudar minhas palavras, mudar a forma de olhar para as pessoas, aquilo que eu falo do outro, até a mesma forma de tratar o meu semelhante. A penitência é esse exercício que eu faço nesta sese de dizer, mesmo contra a minha humana vontade, contra aquilo que faz parte da minha humanidade, mas eu sou capaz de trazer um equilíbrio para a minha humanidade. Então eu sou capaz de aperfeiçoar o ser humano criado à imagem e semelhança do próprio Criador. Então são várias as práticas de penitência que alguém assume, desde não ouvir música ou não participar de nenhum tipo de festa, enfim. O jejum é a forma de ajudar você a fazer uma experiência até muito mais profunda. O jejum é você se abster de alguma refeição ao longo do dia. O jejum carismal não é você ficar o dia todo sem comer nada, não, até porque isso seria prejudicial à sua saúde. E não é este o projeto de Deus de conversão. Deus quer te dar vida e no Cristo uma vida em plenitude. O jejum é você se privar de uma das refeições do dia. Por quê? Ao se privar de uma refeição, o corpo automaticamente vai sentir fome. E esta fome transformada também numa dimensão espiritual, ela faz crescer ainda mais. Se o meu corpo pela falta do alimento teve fome, sentiu fraqueza, que a minha alma também tenha fome de Deus, a sede do Deus vivo e que eu reconheça que se eu não me alimento da palavra do Senhor, se eu não me alimento do amor do Senhor, eu me torno fraco e não dou conta de realizar nenhuma obra neste mundo. O jejum é isso, se privar de uma das refeições para que a fome física que o corpo tem, a sua alma também comece a crescer nesta fome, nesta sede pela grandeza do amor de Deus. Padre Patrick, o Padre Camilo estava falando aqui da questão do jejum, da penitência, então pergunto para o Senhor agora, quais outras atitudes devemos ter durante a quaresma? Padre Camilo já nos falou também daqueles três pilares essenciais, o jejum, a esmola, a caridade e a oração. Então, uma outra atitude para acentuar ainda mais a nossa prática quaresmal, a nossa prática para o encontro com Deus, além do jejum, nós deveríamos aprofundar ainda mais a nossa oração, mas uma oração que para nós é expressão da participação da nossa oração na oração de Jesus, na oração de Cristo. Então, práticas pessoais de oração são importantes, a oração pessoal, o encontro com a palavra de Deus, quem sabe uma leitura orante da palavra, discernindo a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a luz da palavra de Deus, mas essa prática também de oração pode ser uma prática comunitária, em muitas comunidades, em muitas paróquias, nós temos, por exemplo, os círculos bíblicos, que são espaços para meditar, por exemplo, a campanha da fraternidade nesse período, mas também meditar a palavra de Deus a partir de um fato da vida, de um fato histórico, muitas comunidades se reúnem, por exemplo, na sexta-feira ou outros dias da semana para fazerem a via sacra nesse período quaresmal, então, é a nossa participação na oração de Jesus de forma pessoal e comunitária, outras formas também, seria a forma da caridade, a nossa assiduidade ainda mais numa caridade que seja operante, uma caridade concreta com obras de misericórdia, quem sabe gestos concretos pessoais, mas também comunitários, bonito seria se através da oração comunitária, através da nossa oração assumíssemos um compromisso concreto como comunidade em favor dos mais pobres, dos mais necessitados, de algo concreto no nosso bairro, na nossa cidade, isso seria de fato o ápice, chegaremos ao coração da intenção da igreja no período quaresmal, recordando que o sentido da quaresma para nós é a lembrança do nosso batismo, é a preparação para aqueles que vão ser batizados, o encontro com Jesus, mas também existe um aspecto social, um aspecto transformador, isso também foi o Conselho Vaticano segundo que trouxe para nós lá no número 109, por exemplo, da Sacro Santo Contílio, que é um documento sobre a Sagrada Liturgia, então seria interessante este duplo aspecto, a oração e a caridade, mas elas estão interligadas, a nossa oração exige uma prática concreta, uma obra de misericórdia. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a Quaresma e a preparação para a Páscoa. Participam do programa com a gente aqui em nossos estúdios o Padre Camilo Júnior, missionário redentorista e pela internet o Padre Patrick Brandão, coordenador das escolas de formação e assessor diocesano da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Duque de Caxias no Rio de Janeiro. A quarta-feira de cinzas marca não só o início da Quaresma, mas também o lançamento da campanha da Fraternidade realizada todos os anos pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a cada ano um tema diferente. Agora, em 2023, a Igreja resolveu tratar de um assunto que afeta milhões e milhões de brasileiros. E num momento tão especial, é claro que a gente volta a falar sobre a campanha da Fraternidade, agora edição 2023, e neste ano que aborda um assunto muito importante. O tema, então, é Fraternidade e Fome. e o lema Dá-lhe voz mesmo de comer. E para entender um pouco mais sobre o tema deste ano, mais uma vez abordado, a gente conversa com o padre Jean-Paul Hansen, ele que é assessor das campanhas da CNBB. Padre, muito obrigada por estar conosco trazendo um pouco mais de informações para a gente. Explica para nós a definição deste tema a ser abordado na campanha 2023, que é a Fraternidade e a Fome. Rafaela, todos os telespectadores da TV Aparecida, é um prazer estar aqui com vocês tratando desse tema tão urgente na nossa sociedade atual. Mais uma vez, a CNBB propõe para o nosso projeto de conversão da quaresma, que é a campanha da fraternidade, esse jeito brasileiro de viver a quaresma, de viver a conversão numa dinâmica pessoal, comunitária e social acerca da fome. A fome é um grave problema da nossa sociedade hoje. É um problema mundial, é um problema decorrente da pandemia da COVID-19, decorrente da guerra, decorrente de tantos outros fatores, inclusive de fatores nacionais, que precisam da nossa conversão. A nossa conversão nessa quaresma deve começar pessoalmente, passar pelas nossas comunidades eclesiais e desembocar na sociedade civil em que nós vivemos, que é onde se pode resolver o problema da fome. Exatamente, padre, infelizmente, até conversávamos antes dessa gravação, termos que abordar mais uma vez este tema, é a terceira vez em que o tema da fome é abordado e o senhor citou até mesmo a questão das guerras, a questão da pandemia que veio afetando e muito todo o mundo, como que foi então essa decisão de abordar mais uma vez e de uma forma mais incisiva para também tocar a todos com este tema? A campanha da fraternidade já tratou da fome em 1975 quando nós estávamos em pleno desenvolvimentismo do Brasil, já tratou em 1985 quando nós estávamos no processo de redemocratização e agora em 2021 os bispos decidiram que em 2023 nós trataríamos pela terceira vez o tema da fome. O tema da campanha da fraternidade é sempre escolhido dois anos antes da sua realização e o que motivou os nossos bispos a escolherem esse tema para 2023 infelizmente foi esta dura realidade de voltarmos ao mapa da fome e de vermos tantos irmãos 33,1 milhões de brasileiros em alguma situação de insegurança alimentar grave mais da metade da população em alguma insegurança alimentar leve moderada ou grave mas 33 milhões sofrendo o flagelo da fome isso motivou os nossos bispos a tratarmos pela terceira vez e eu espero sinceramente que seja a última o objetivo geral da campanha deste ano é justamente de sensibilizar a sociedade e a igreja para a questão da fome que atinge milhões de pessoas não ficar apenas nesta sensibilidade e sim gerar compromissos que a transforme a partir do evangelho e é triste né padre Camilo a gente vê imagens como esta de uma família que não sabe se vai ter o que comer ao longo do dia são milhões de brasileiros que se encontram nessa situação e é muito pertinente a igreja colocar esse tema para que seja aprofundado durante a campanha da fraternidade e aí eu já pergunto para o senhor também por que realizar e aprofundar as discussões reflexões da campanha da fraternidade durante a quaresma é importante compreender né Eduardo que a conversão não é voltar o coração unicamente para Deus quem verdadeiramente move o seu coração para Deus vai também mover o seu coração para o seu semelhante então a quaresma já desde 1964 ela também realiza esta campanha o bom seria se não houvesse a necessidade de fazer campanhas da fraternidade que bom seria se essa fraternidade fosse algo comum entre nós que seguimos a Cristo que conhecemos o seu evangelho que nos alimentamos da sua vida mas por perceber que a fraternidade ainda não é algo tão presente na vivência da nossa fé então a igreja nos coloca numa campanha para resgatarmos a dimensão da fraternidade porque toda fé ela tem que ser transformadora da realidade social a fé é esta graça que temos de poder sustentados pela palavra do Senhor e conhecendo o projeto de Deus que é projeto de vida nos comprometermos com a vida principalmente a vida ferida a vida esquecida a vida abandonada então trazer o resgate daquilo que nos identifica a Cristo nisso o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos se houver amor entre vós e o amor não é uma palavra bonita que a boca decrama o amor é este comprometimento com o outro acolher o outro mover-se de compaixão pelo outro sentir a dor do outro então se realmente nós deixamos Deus alcançar o nosso coração nós precisamos também fazer com que este coração alcance os irmãos e aqueles que precisam de gestos concretos de amor para que o sofrimento não lhes roube o significado da vida é a doação ao próximo a gente vê no outro o próprio Jesus isso mesmo tive fome me deste de comer tive sede me deste de beber então a conversão tem que nos fazer encontrar com Cristo presente no irmão que vem ao nosso encontro ou do irmão ao qual eu preciso ir ao seu encontro Padre Patrick eu pergunto agora para o senhor o Padre Camilo falou muito bem sobre esse assunto iniciando a nossa discussão sobre a campanha da fraternidade proposta e neste ano especialmente falando da fome que afeta milhões e milhões de brasileiros como transformar a palavra em ação efetivamente a caridade a fraternidade como é que a gente deve agora o recado para todo mundo que está assistindo para vocês aí que são nossos amigos aqui da TV Aparecida como viver plenamente a campanha da fraternidade em comunidade e em família para nós cristãos o amor ao próximo o nosso empenho social não pode se reduzir a mero assistencialismo por isso a nossa oração deve ser um compromisso concreto com os irmãos e as irmãs os irmãos e irmãs mais sofridores então nesse ano com o tema fraternidade e fome o próprio lema já nos convida e a palavra de Deus que nos convida dá-lhes vós mesmos de comer e é concretamente a questão da fome infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome esperamos que ele saia mas ao mesmo tempo nós a nossa comunidade a nossa família deve se empenhar ainda mais para trabalhar primeiramente na divulgação da campanha da fraternidade aí podemos fazer através dos círculos de oração que são círculos de oração mas também de debate dos temas então se na tua paróquia você tem a oportunidade de participar de uma formação a respeito da campanha da fraternidade na sua diocese participe se empenhe para participar para debater o tema para entender o tema para esclarecer talvez as dúvidas acerca deste tema mas ao mesmo tempo nós podemos ter gestos concretos nas nossas comunidades já falávamos disso mas poderíamos talvez intensificar ainda mais poder colaborar com pessoas concretas da nossa comunidade talvez vizinhos nossos pessoas próximas infelizmente voltamos para o mapa da fome e não é difícil encontrarmos pessoas que estão desempregadas pessoas que estão precisando de ajuda material mas poderíamos também ampliar o leque da fome e poderíamos pensar naquilo que o Papa Francisco chama de periferias existenciais existem as periferias geográficas concretas de fome mas existem também periferias existenciais fome de existência e talvez visitarmos pessoas que tem fome de existência de vida em plenitude nós poderíamos também criar mecanismos teias de relação para essas pessoas que estão isoladas estão fechadas em si mesmo e a nossa comunidade precisa ser um perfume profético de vida comunitária de presença junto às pessoas que sofrem aquelas que não tem nada mas também aquelas que faltam sentido de existência eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude disse Jesus se nós seguimos o Senhor queremos ser expressão da vida em plenitude na vida desses irmãos que se encontram em periferias geográficas mas também periferias existenciais então no grupo de família no grupo da comunidade debata o tema mas também se coloque a serviço visite os irmãos crie teias de relação teias novas de fraternidade Padre Camilo eu quero perguntar para o senhor a gente está caminhando agora para o final da parecida debate tenho certeza que ajudou a esclarecer e muito sobre esse período da quaresma e agora sobre a campanha da fraternidade quando a gente fala Padre sobre caridade sobre fraternidade são ações simples não precisa ser nada grandioso basta até o Padre Patrick falava olhar para o vizinho ou olhar para aquele andarilho que você passa todos os dias bem em frente mas não olha no olho no rosto dele não estende a mão para ajudá-lo são atitudes simples todo pequeno gesto de amor revela Deus e como é bonito quando nós cristãos iluminados pela fé porque buscamos Cristo como a referência fundamental da nossa vida percebemos também que todo gesto que eu faço em favor da vida isso provoca uma enorme diferença é este comprometimento com a vida que não só a quaresma mas toda a nossa caminhada cristã deve ter não é só o tempo quaresmal que a gente vai ser mais fraterno não é só no tempo da quaresma que a gente vai olhar para os necessitados e criar ali uma ação às vezes muito esporádica porque mesmo passando a quaresma as pessoas ainda continuam passando fome pessoas abandonadas pessoas esquecidas pessoas cuja dor roubou até o mesmo significado da vida a quaresma é esse movimento maior para que a gente tome consciência de uma dimensão da fraternidade cristã que anda esquecida e é o próprio Cristo com sua palavra que faz este apelo dá-lhes vós mesmos de comer é uma palavra tirada dentro do contexto do milagre da multiplicação dos pães e às vezes nós temos aquela tendência de achar está nas mãos de Deus a responsabilidade em colocar o pão de cada dia na mesa dos seus filhos não a missão de colocar de partilhar o pão até para que a gente veja o pão sobra e cestos serão recolhidos está nas nossas mãos porque a fome Eduardo ela não é consequência da falta de pão pão tem em muitos lugares o pão é jogado fora o pão embolora o pão estraga então a fome é consequência da falta de amor por isso precisamos deixar que Deus com sua palavra realize o grande milagre do amor em nosso coração quando o amor se tornar o valor maior partilhar o pão será uma consequência do nosso dia a dia de quem caminha com Jesus e de quem caminha levando Jesus exatamente né a partilha é o maior exercício de amor que a gente pode ter né pra gente encerrar rapidamente vou pedir uma mensagem rápida do padre Patrick e do padre Camilo pra todo mundo pra que você possa vivenciar plenamente esse período da quaresma padre Patrick que esse tempo santo que nós vamos viver começarmos a partir de amanhã seja pra nós um grande sinal um grande sinal porque o nosso jejum a nossa oração a nossa caridade se abra a este sinal da pertença a Jesus a pertença a sua igreja como povo de Deus como batizados o povo de Israel entendeu e se conscientizou como povo eleito no caminho do êxodo pra nós se abre este novo êxodo do encontro com Jesus este grande caminho de encontro com o Senhor pra tomarmos consciência de que somos o povo de Deus e por isso como povo de Deus somos convidados a viver o encontro com ele e o encontro com o nosso próximo uma santa quaresma pra todos nós Amém Padre Camilo Então amanhã vamos começar essa bonita caminhada onde queremos no Cristo encontrar uma vida nova permita que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração permita que a oração que você vai intensificar neste tempo a oração pessoal a oração em família a oração em comunidade possa realmente te humanizar a santidade não é você querer se tornar um ser totalmente espiritual não é querer se comportar como anjo a santidade passa pela nossa humanidade então vamos viver este tempo este bonito desejo de deixar de novo Deus ser Deus na nossa vida e quando aprendermos de Deus a grandeza do amor a força do amor o amor que é libertador o amor que cura o amor que salva nós então seremos neste mundo a bonita imagem da luz de Deus que diante do ser humano ferido e machucado nós somos capazes de transfigurar pela vivência concreta da caridade que assim seja amém assim encerramos o aparecido debate falamos hoje sobre a quaresma esse tempo de preparação para a páscoa considerado o tempo mais rico e profundo da nossa liturgia um período como a gente viu de oração caridade penitência e conversão e a campanha da fraternidade celebrada pela igreja que este ano fala sobre a fome um problema que afeta milhões e milhões de brasileiros contamos com a participação aqui em nossos estúdios a quem eu agradeço muito o padre Luiz Camilo Júnior missionário redentorista nosso muito obrigado uma ótima noite para o senhor e pela internet o padre Patrick Brandão coordenador das escolas de formação e assessor diocesano da comissão diocesana de liturgia da diocese de Duque de Caxias no Rio de Janeiro também é mestre em teologia litúrgica pastoral e atua no grupo de reflexão litúrgico pastoral da CNBB que é a conferência nacional dos bispos do Brasil a quem eu também agradeço muito obrigado pela presença aqui conosco no aparecida debate e se você quiser rever esse programa até mesmo compartilhar com a sua família e amigos acesse aí o canal da TV aparecida no Youtube e quando fizer comentários em nossas publicações utilize a hashtag aparecida debate que volta na próxima terça-feira bom descanso para você até a próxima bom descanso 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 bom descanso